Nós estudamos o que é o dom do Espírito Santo, conforme está nas nossas Bíblias, mas vimos resumidamente que é um mover profético, é um mover de santidade e um mover de obediência à Palavra de Deus. Conforme eu havia dito no tempo passado, são muitas especulações que se levantam. O que é isso? O que é o dom do Espírito Santo? E as pessoas recaem muito sobre aquele negócio de falar em outras Bíblias estranhas, mas a gente viu ali, de acordo com o próprio texto de Atos capítulo 2, que o que os discípulos falavam ali eram ovos idiomas, que eles não sabiam falar, idiomas de nacionalidade, nações de outros lugares, e eles falavam das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. Isso que a gente viu ali em Atos capítulo 2 e outros textos da Bíblia, a gente viu que o dom do Espírito Santo, esse dom, ele nos leva a obedecer a Palavra de Deus e a viver em santidade. E santidade é praticamente obedecer a Palavra de Deus. Basicamente, é isso, a gente viu lá em Levítico, alguns recifres relacionados a isso. Depois, a gente começou a estudar os dons espirituais, que são esses nove dons relacionados em 1 Coríntios capítulo 9. Eu havia dito para os irmãos que o Paulo, nem todos os dons, o Paulo dá uma explicação exata do que seja, então ficou assim, um pouco subjetivo. O que é subjetivo? O subjetivo é aquilo que é da consciência da pessoa, é a opinião da pessoa. Em sua opinião, o que é o dom da palavra de sabedoria? Em sua opinião, o que é o dom de falar em línguas? O que é o dom da palavra de conhecimento? E assim, eu disse aos irmãos que eu estou procurando não ensinar a minha opinião. Eu não gosto, eu não sou muito chegado a ficar ensinando a minha opinião. Eu não quero que seja, né? Eu gosto de pesquisar dentro da Bíblia, de explorar a Bíblia, explorar dentro da história, eventos históricos. E algumas coisas a gente tem que até pesquisar no idioma original da Bíblia, porque, infelizmente, nossas traduções, às vezes, ou elas vêm com alguma falha, ou elas deixam a desejar em algum ponto. E quando a gente pesquisa dentro do idioma original, a gente consegue uma ideia mais apurada do que seja isso ou aquilo, né? Dependendo do caso. E a gente veio estudando, é como o Paulo, ele não dá esse detalhe do que são todos os dons espirituais. Ele não disse assim, uma palavra de conhecimento e a pessoa diz assim, assim e aquilo. Ele não dá esse detalhe. Então, ficou meio que a gente teve que descobrir isso, né? E aí, eu abordei com os irmãos que a palavra de sabedoria, que é o primeiro dom relacionado a isso, você deixa a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo 12, tá? 1 Coríntios, capítulo 12. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Vamos fazer uma reeletura aqui bem rápida, para a gente poder entrar logo nos outros dons onde a gente parou, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 12, aí você vai ver aí na sua Bíblia, nos versículos 4 até os 6, Paulo diz basicamente o seguinte, é o mesmo Deus que inspira a todos. Versículos 4, a 6 diz assim, há distribuição de dons, mas o Espírito é um, e há distribuição de ministérios, mas o Senhor é um, e há distribuição de prodígios, mas o mesmo Deus é quem faz todas as coisas em cada um. Então, o nome já diz, são dons espirituais, o que é um dom? Um dom é uma coisa que eu dou para alguém, um dom é uma coisa que alguém recebe do outro. Então, um dom espiritual é alguma coisa que Deus dá, não sou eu que por minha capacidade humana vou obter aquilo, mas é o próprio Deus que vai dar esse dom, tá? Então, a inspiração vem dele, a inspiração vem de Deus, ou seja, se Deus deu um dom comigo, que eu dou para alguém, que eu dou para mim e tal, vai ser através do que Deus te deu que você vai reproduzir aquilo, tá? A gente viu aí no versículo 7, mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para aproveito, que os dons eles têm uma finalidade. E a gente viu também em 1 Pedro 4, 10, que está bem relacionado com esse versículo aí, que o Pedro diz assim, como cada um de vocês receberam um dom, ministra esse dom aos outros, como bons administradores da multiforme graça em Deus. ou seja, os dons, ele tem mais a ver com o outro do que comigo mesmo, porque o dom, embora seja uma coisa que vai completar a minha própria vida espiritual, a minha conexão com Deus, vamos dizer assim, o dom vai aprimorar isso, se curei que eu vou me ligar a Deus, mas ele tem muito a ver com o próximo também, porque é com o dom que eu recebi de Deus que eu vou ajudar o meu próximo, que eu vou servir, eu vou edificar a vida do meu próximo. Então, jamais ao termos, ao sabermos os dons que Deus nos deu, jamais a gente pode se gloriar disso, ah, eu sou isso, eu faço aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a gente não pode se gloriar disso, porque Deus deu aquilo para nós, para ele nos aperfeiçoar, mas com a visão final de eu edificar a vida do meu próximo, de eu ser um instrumento de bênção para a vida do meu próximo. E essa é a finalidade dos dons, ok? Então, a gente não pode perder isso aqui, ministra, para a gente não virar crente nitidinho, a gente tem que tomar todo cuidado com isso, porque nós, seres humanos, infelizmente, temos uma inclinação má na nossa natureza que a gente tem que combater frequentemente. E aí, no versículo 8 a 10, Paulo relaciona todos os dons espirituais. Aí fica a pergunta, responda você aí para si mesmo, precisa de eu botar cada um para responder, porque senão a gente vai alongar muito, mas conta para si mesmo, você sabe qual é o dom que Deus deu para você? Você sabe o chamado, o serviço que ele te vocacionou para você trabalhar na obra dele, no reino dele? Não digo na igreja, no templo aqui, mas digo no reino de uma forma geral, para com as pessoas, de uma forma geral, porque o nosso serviço não se limita a esse templo aqui. É claro que o serviço de alguns estará mais focado aqui dentro. Por exemplo, eu tenho aqui a missão de poder ensinar a palavra para os irmãos. Então, o serviço vai ficar, às vezes, ele vai ficar muito focado aqui, mas não unicamente aqui. Outras pessoas a gente não vai ver fazendo quase nada aqui dentro, mas lá fora ele está, trabalhando e trabalhando e trabalhando, onde ele está orando, onde ele vai, enfim. Então, aí a gente vai até ver aqui na continuidade, no primeiro período de capítulo 12, que a gente tem que respeitar o espaço em que Deus colocou o outro. A gente vai ver isso mais na frente aqui, tá? Então, pergunte para você mesmo. Eu sei o dom que Deus me deu para eu exercer o serviço do seu reino? Se eu não sei ainda, é Deus que pode me dizer. Depois, talvez eu procuro um teste de dons espirituais, que foi passado para mim uma vez, que é bacana. Não é uma coisa exata, né? Porque quem sabe é Deus. Mas é uma coisa que ajuda a gente a entender melhor para o que a gente foi chamado. Geralmente, a gente vai entender para o que a gente foi chamado, mas é aquilo que mais incomoda a gente. Geralmente é isso, né? A gente vê lá o profeta Samuel, a Bíblia diz que ele ministrava perante o Senhor, sob a instrução do sacerdote ali. Só que esse ministrar ali, ele não ministrava a palavra. Esse ministrar, ele fechava a porta por um tempo, ele se deu fogo lá, um negócio de ficar cedo, um censo, ele cuidava desse erro. A gente vê na Bíblia que o Samuel tinha essa preocupação, que ele veio explícito, não está escrito explicitamente na Bíblia. A gente vê explícito que ele, quando jovem, ele tinha essa preocupação de manter as coisas em ordem. Então, era o que incomodava ele. Ah, o que me incomoda é aquela cadeira que está fora do lugar. Eu quero ir e eu quero arrumar. Ah, o que me incomoda, poxa, tem um som aqui que está assim. Poxa, vou trocar uma ideia para o fulano, para ver o que a gente pode fazer para ajeitar. Você percebe, você percebe alguma coisa que o outro não está percebendo. E aquilo está te incomodando para você ajudar a melhorar aquilo. Não é para chegar aqui e criticar e falar, ah, isso aí não está certo. Não, é para você ajudar a melhorar. Não, eu percebi isso. Poxa, será que eu consigo ajudar naquilo? Porque, infelizmente, a gente tem esse hábito de crítica. Se a gente não vigiar, a gente cai nisso todo dia. E tem esse hábito de ver uma coisa e está criticando, ah, isso, ah, e lá. Mas a gente tem que trocar esse mau hábito pela vontade de se dispor para ajudar. Se dispor para ajudar. É de, poxa, estou notando isso e isso. Será que eu poderia ajudar você nisso aí, rapaz? Ah, é, gente, eu estou sem tempo para fazer isso. Eu não tenho responsabilidade, me ajuda aí. Gabriel, tem aquilo aqui, eu vi que se você acrescentasse, ficaria legal. Pô, bacana, vou acatar essa ideia aí, achei legal também. Então, é ajudando um ao outro. Os dons, eles têm essa finalidade. É para a gente se completar. Ok? Então, às vezes, o nosso dono está naquilo que incomoda a gente. Porque a falta que a gente fica incomodado com aquilo e a gente quer ajudar a suprir. Tá bom? Aí a gente viu o dono. Então, assim, se você não sabe ainda, pessoalmente, se você não sabe ainda, a gente coloca a si mesmo. Comece a buscar Deus nisso. Tá bom? É uma experiência pessoal que a gente tem que ter com Deus. E se você sabe, se eu sei, existe uma palavra lá em 2 Pedro 1, 10, que diz assim. Façam cada vez mais o vosso chamado e eleição. Se preocupem em firmar cada vez mais o vosso chamado e eleição. Porque fazendo isso, nunca, jamais, tropeçareis. Olha só que interessante o que é o Pedro 1. Segunda pergunta, 10. Se não for segunda, é o primeiro. Tenham cuidado em fazer cada vez mais, firmar cada vez mais o vosso chamado e a vossa eleição. Porque fazendo isso, nunca, jamais, tropeçareis. É aquela questão de a gente olhar para o alvo. De a gente ter foco. Abriu ele nessa passagem? É a segunda pergunta. Segunda pergunta. É eleito, a gente focou. 1, 10. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus o chamou e o escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão o que é. Ok. Está um pouco diferente, deu uma parafraseada, mas no final das contas eu mesmo. Firmem o vosso chamado e a vossa eleição em Deus. É aquela questão de você ter foco. Se ficar se distraindo, perder o foco, a gente desliza. Mas se a gente manter o foco, manter o alvo ali, tudo bem. Vamos conseguir então. Primeiro dom que a gente viu lá é 1 Coríntios capítulo 12. Palavra de sabedoria. Que foi aquela questão do aconselhamento, resolução de problemas, orientação. Então, a pessoa que tem o dom da palavra de sabedoria, a gente classificou aqui como essa pessoa que lhe dá essa instrução. É um instrutor. É a pessoa que ela resolve o problema. A pessoa que ela aconselha. A pessoa que ajuda os outros a se resolverem, a perceberem que precisa se resolver. A gente viu lá o caso do sopro do Moisés e o Jeca, por exemplo. E o Moisés atendia o povo. Tinha a fila de atendimento do gabinete e do Moisés. E o Jeca falou, rapaz, você vai se cansar. Vai ficar o dia todo, não vai atender todo mundo. Você separa uma galera aí, uns camaradas bons, uns homens sábios, uns homens de bom caráter. Que eles vão pegar as causas menores e eles vão trazer as maiores até você. Então, ele viu o problema. Viu? Aquilo incomodou o Jeca. O Jeca chegou lá para visitar o gênero dele e ele viu aquela fila de gente assim de manhã. Ele falou, rapaz, vim tomar um cafezinho aqui com o Moisés. E esse monte de gente aí, será que o café é tão bom assim? Aí, quando ele entra na tenda com o Moisés, ele fala, o que está acontecendo aí, rapaz? Ah, esse povo aí vem para me consultar, para saber de Deus, suas leis e tudo mais. Aí ele fala, rapaz, você viu o tamanho da fila ali, rapaz? Parece que é a fila da caixa econômica, cara. Você não vai conseguir atender esse todo mundo, não, gente. Você faz o seguinte, aí ele dá o conselho lá. Moisés, ele divide os líderes. Aí começa a dividir os líderes. E os líderes vão julgando ele. Aí dá para atender todo mundo. As causas menores, o pessoal resolve. E as causas maiores, as mais difíceis de resolver, leva o Moisés. Então, a gente classificou isso como uma palavra de sabedoria. Uma palavra, uma pessoa que sabe sentar com o outro, resolver, aconselhar, apresentar uma solução. Porque o segundo dom que ele viu é a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, a gente classificou aqui como aquela pessoa que ela expõe as verdades da Bíblia para os outros de um modo convincente. A gente pode atrelar isso, mas a pessoa que prega o sermão, a pessoa que prega o sermão na reunião de irmãos, assim, né? A gente viu lá o caso de Atos, capítulo 2, onde depois dos discípulos terem recebido ali do Espírito de Deus e eles começarem a falar naquelas novas línguas, o pessoal ficou lá, uns estavam se perguntando o que que era, e outros estavam zoando. O pessoal está bêbado. Aí o Simão, ele levanta e ele diz, isso aqui não é bebedice não, rapaz, nove horas da manhã ainda. Isso aqui é o que se cumpriu, é o que Deus prometeu lá no profeta Joel, né? Do derramamento do Espírito dele sobre toda a carne a fins proféticos. Aí ele faz aquele discurso e ele apresenta várias profecias da Bíblia relacionadas ao Senhor, né? Depois é interessante ler isso, ler o desenrolar ali do sermão dele, a gente não vai ler de novo, que a gente já leu na aula passada. E a gente vê que ele consegue convencer muitas pessoas de seus pecados. E aquelas pessoas, eles creem, eles se agregam àquela comunidade de discípulos. E o total de pessoas foi de aproximadamente 3 mil almas. Então é a palavra de conhecimento, o camarada que folheia a Bíblia, que conhece os relatos da Bíblia, e ele usa isso de forma ordenada, de forma orquestrada, vamos dizer assim, e consegue convencer o outro a respeito da Bíblia Sagrada. Essa é a palavra de conhecimento. É o que a gente classificou aqui. A gente viu o dom da fé, o dom da fé que é aquele dom, que você levantou mal para perguntar aí, Jesus? Ah, tá. O dom da fé é aquele dom daquela pessoa que ela tem a confiança absoluta em Deus, e através dessa confiança absoluta realiza milagres. A gente viu aquele camarada que mandou os mensageiros até o Senhor, e dizia, ah, Senhor, tem um servo meu que está aqui acamado, muito doente, se eu poderia curá-lo? Aí o Senhor disse, eu vou lá e vou curá-lo. Mas quando o Senhor se aproximava da casa do homem, ele mandou outros mensageiros e disse, não, não entre na minha casa, não sou digno de receber o Senhor aqui, mas se o Senhor está aí, então o Senhor está. Falar uma palavra, meu servo será curado. Aí a Bíblia diz que o Senhor se admirou, e ele falou, nem que já eu tenha uma confiança como essa, uma fé como essa. Então esse é o dom da fé, quando a pessoa tem essa confiança absoluta, e através dessa confiança Deus realiza milagres. É conforme eu falei, irmãos, se vocês pesquisarem depois, vocês poderão ver outras pessoas falando de outra forma, explicando esses dons por outro caminho, tá? Porque é conforme eu falei, o Paulo diz aqui que existe o dom da fé, mas ele não explica exatamente o que é, o que leva a gente a ser um pouco subjetivo. A gente tem que procurar na Bíblia acontecimentos que dê, entender isso, eu encontrei isso aqui. Pode ser que os irmãos aí, na continuidade dos estudos, encontram outra coisa, né? Eu até agradeceria isso, vocês compartilharem comigo para complementar o meu conhecimento também. A gente viu os dons de curar, e os dons de milagre, que são cura de enfermidades, geralmente no intuito de glorificar a Deus, de fazer a pessoa testemunhar a respeito dele, tanto o dom de cura, quanto o dom de milagres. Eu compartilhei o texto lá no WhatsApp com os irmãos, depois vocês podem voltar lá, mas no final eu vou compartilhar esse arquivo aqui, completo com vocês, para depois vocês fazerem uma releitura, consultar de novo, ler Bíblia e versículos referenciados aqui, na casa de vocês, nos seus termos de estudo, tá bom? Hoje ficou para a gente ver o dom da profecia, que eu até mencionei, e esse é meio polêmico, né? Eu falei até que ele disse, e esse é meio polêmico, Então, eu mencionei ali o dom da profecia, o que é o dom da profecia, né? Tem alguma pergunta aí no Instagram, de alguma coisa? Não? Então, o que é o dom da profecia, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 12, está no versículo 10, depois do fazer milagres, está aí o dom da profecia. O que eu notei aqui que é o dom da profecia, irmãos? Seria tanto pregar a palavra para edificar e fazer o povo retornar a Deus? É o arrependimento, é o arrependimento, é o arrependimento, é a pessoa se arrepende do caminho que ela está e ela retorna para o caminho de Deus, tá? E quanto também seria fazer revelações e predições de coisas futuras por meio da inspiração divina, tá bom? Então, seria isso, essas são duas coisas. É tanto pregar, quanto fazer predições e revelações do futuro por meio da inspiração do próprio Deus, porque ninguém tem essa capacidade, a não ser as forças espirituais. No caso, o próprio Deus, ele concedeu isso aos espíritos malignos também aí, para enganar as pessoas. Não sei se os irmãos viram, a gente se diz, eu compartilhei no meu WhatsApp lá, uma imagem do evento lá, de um camarada que está ensinando como a pessoa ser profeta, né? Eu ouvi de Deus e nada, não deu nada, mas eles não perguntavam o que é isso, mas... Não, aquilo ali eu falei, eu vou até de brincadeira, não estou dando a coisa para aquilo ali não, tá? Aí o cara estava lá, uma propaganda, né? Como os profetas fazem para adivinhar o CPF, para adivinhar a placa do carro, que botou esse negócio lá. Mal sabe ele que na Bíblia está escrito que os adivinhadores deveriam ser mortos. O próprio Deus manda uma causa de mudadores lá na Torá. Eu não sei se ele deu essa parte ou não, mas deixa quieto. Não vou comentar na crise não. Não vou nem citar nome não, porque... Só dá problema. Tem um monte de gente fazendo isso. Minha Bíblia, vamos falar aí para quem for. Então, irmãos, em sentido da predição do futuro, vamos ler na Bíblia alguns versículos? Vamos para Atos capítulo 14 e a gente vai ver alguns exemplos do que são esses dons aí. Atos capítulo 14, a partir do versículo 8, vai dizer assim... Acompanhe na sua Bíblia aí e vou ler aqui. Atos capítulo 8, a partir do versículo 14. Perdão, vamos para Atos capítulo 14, a partir do versículo 8 até o 18. Olha o que está escrito aí. E havia na cidade de Lisca, certo homem que estava assentado, aleijado dos pés, deficiente desde o ventre de sua mãe e que nunca havia caminhado. Este escutou falar a Paulo e Paulo, vendo, percebeu que havia fé nele para ser restaurado. Ele disse em alta voz, A ti dito no nome do Senhor Jesus, põe-te direito sobre teus pés. Então ele, saltando, pôs-se de pé e caminhou. E a multidão do povo, vendo o que Paulo fizera, levantou sua voz, dizendo no idioma local, Os deuses tomaram forma de homem e desceram até mães. E a Barnabé chamaram o Senhor dos deuses, talvez esteja na sua Bíblia Júpiter ou outro nome que eu esqueci agora. E quanto a Paulo chamavam Hermes, talvez esteja outro nome na sua Bíblia Júpiter, agora eu esqueci. Mercúrio. Mercúrio, né? Pois era ele que começava a falar. Então o sacerdote do Senhor dos deuses, que estava fora da cidade, trouxe bois e grinaldas à entrada do pátio, de onde se hospedavam e queriam lhes oferecer sacrifícios. Mas, escutando Barnabé e Paulo, rasgaram suas roupas e se lançaram gritando para a multidão, exclamando, Varões, que é o que fazeis? Também nós somos homens sujeitos às paixões igual a vós, que vos anunciamos, que destas coisas vãs, vos converteis ao tom vivo, que fez o céu e a terra e os mares e tudo quanto há neles, e que nas gerações passadas permitiu a todas as nações que se conduzissem em seus próprios caminhos. Embora ele nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, porque desde o céu lhes fez coisas boas, fazendo-lhes descer a chuva e fazendo crescer os frutos em suas estações, e satisfez seus corações com alimento e com alegria. Embora eles falassem estas coisas, com dificuldade conseguiram impedir que o povo lhes oferecesse sacrifício. Então, aqui está o dom de profecia, que é o caso de pregar a palavra. Isso vai ser muito, esse dom de profecia relacionado a pregar a palavra, ele vai ser muito abordado em 1 Coríntios 14, que a gente vai estudar, que é o contraste entre o dom de falar em línguas desconhecidas e profetizar no próprio idioma. Em 1 Coríntios 14 vai abordar isso. E aqui está relacionado a isso. Qual é o ponto de chave que o Paulo curou na paz, através da palavra, que eles fizeram oferecer sacrifício pensando que era uma divindade que havia descido ali. O ponto de chave está no versículo 15, onde Paulo diz assim, Varões, que é isto que fazeis, também nós somos homens sujeitos às paixões iguais a vós, e vos anunciamos que destas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo. Então, aí que está o ponto. Pregar a palavra, o dom de profecia, o dom de pregar a palavra está relacionado a isso. Quando o pregador, ele prega de forma a convencer o ser humano a voltar para Deus. Então, esse é o ponto chave. Esse é um dos itens que está relacionado ao dom da profecia. Ok? É isso aí. Agora vamos para Atos, ainda, capítulo 11, a partir do versículo 27. Só voltar um pouquinho aí, umas três páginas da sua Bíblia. Atos, capítulo 11, a partir do versículo 27. Agora é o dom da profecia relacionado a predições do futuro. Por aqueles dias, Atos 11, 27. Por aqueles dias, chegaram a Antioquia os profetas, desde Jerusalém. E se levantou um deles, cujo nome era Ágamo, que lhes fez saber, por meio do Espírito, que haveria fome em toda a terra. E sucedeu tal fome nos dias de Cláudio César. Portanto, cada um dos discípulos, segundo o que tinha, separou-o para enviar para o serviço aos irmãos que habitavam na Judéia, e o enviaram aos anciãos da Lígia, por meio do Parabéns Salva. Então, a gente vê aqui o dom da profecia relacionado a predições do futuro. Você vê que ele se levantou um homem chamado Ágamo, e ele predisse, aqui pela inspiração divina, obviamente, Deus inspirou aquele homem para dizer isso, que haveria uma fome na terra. Aquela terra ali é a terra de Israel. Se a gente for ver os detalhes, é a terra de Israel. Inclusive, outros livros históricos falam dessa fome aqui que aconteceu. Outros livros históricos falam dessa fome. Essa fome aqui que aconteceu, aqui esse rapaz deve estar profetizando, talvez, do ano 50 a 55, ele deve estar profetizando isso aqui, eu creio. E essa fome foi piorando até o ano 70, quando foi destruído o tempo de Jerusalém. Tem uma pergunta aí? Quem perguntou? O que o Eduardo quer? Os sonhos, é, é uma revelação, né? Os sonhos podem ser uma revelação. Pode ser também uma predição do futuro, ou uma revelação de alguma coisa. Igual o sonho de José, né? Ele sonhou ali, e tinha as estrelas se envolvendo a ele, e agora eram os irmãos dele. Mas aquilo ali não era meramente para ele se exaltar. Tanto que ele foi inocente para os irmãos dele falar o sonho, né? E os irmãos interpretaram o sonho corretamente. E aí, e aí ele, né, ficou lá com uma confusão. Mas depois, lá na frente, aquilo ali era uma cena, aquele sonho dele era uma cena, que lá no futuro revelou de que forma os seus irmãos se dobrariam a ele. Não para meramente exaltá-lo, mas para revelar uma situação que aconteceu, que foi aquela fome do Egito. Então, o sonho pode sim ser um dom de profecia, sim, né? Uma coisa aí. Pode ser um dom que Deus deu, né? Deus deu aquele dom a José, que ele teve mais de um sonho. Teve dois sonhos ali. Mas você vê que até o faraó teve o sonho, né? O faraó sonhou com a vaca magra, a vaca gorda. Até o faraó teve o sonho. Para quê? Para que Deus revelasse o futuro. Aí é uma coisa soberana de Deus, né, Nelson? O faraó vai sonhar frequentemente. A não ser que Deus queira ler, né? Mas, como o servo de Deus acontece de forma diferente. Os dons vão acontecendo com uma frequência maior para Deus fazer a obra dele, tá? Então, pode ser sim, Eduardo. Valeu? Responde a sua pergunta, depois dá um sinal aí. E aqui, nesse caso do Ágamo, depois você me diz ele, você me deu um sinal aí. Aqui, nesse caso do Ágamo, é a mesma coisa. Você vê que ele faz uma predição do futuro. E com essa predição do futuro que ele fez, os discípulos logo providenciaram o alimento e foram levados aos irmãos da Judéia. O oposto que o Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Não tem quando fala aquilo ali? Cada um contribuiu, segundo o corpo e o seu coração, os irmãos conhecem o versículo. Aquilo ali, o Paulo estava fazendo uma coleta de alimentos, ou talvez de dinheiro para comprar alimentos, para os irmãos próprios da Judéia. No início do 2 Coríntios, capítulo 8, fala isso. Aquela fome que aconteceu ali, ela foi piorando até o tempo do ano 70. É isso que eu estou dizendo. Então, o dom da profecia também está relacionado a isso. Aí a gente vai ver também Atos, capítulo 21, Atos, capítulo 21, do 8 até o 11. Atos, capítulo 21, do 8 até o 11. Diz assim, No dia seguinte, navegamos e chegamos à Cesareia, onde entramos e nos hospedamos na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos sete. Este tinha quatro filhas, donzelas, que profetizavam. Olha aí. Já é uma situação. Felipe, o evangelista. Aqui é interessante, irmãos, dizer que hoje a gente fala do evangelista como sendo aquela pessoa que vai na rua pregando a palavra. Só que o evangelista, naquela época, ele era um homem, a palavra evangelista, ela não era usada só no meio dos crentes ali. A palavra evangelista é uma palavra que era usada no contexto completo, porque evangelho significa boas novas. E evangelista é o homem que leva boas novas. Por exemplo, se um exército estava ganhando contra o ouro e um deles venceu a guerra, aí o que tinha que fazer? Tinha que dar a conhecer lá dentro do país que a guerra foi vencida. Aí até os soldados arrumarem tudo, pegaram os despósitos e voltarem para lá aquele monte de soldados ia demorar. Então, o que eles faziam? Eles selecionavam uma pessoa ou duas ou mais para eles irem mais depressa para a cidade. E eles iriam anunciar na cidade que aquela guerra foi vencida. Esse é o evangelista. Por quê? Ele está levando boas novas. Olha, traga novidades. Nós vencemos a guerra. Esse era o evangelista naquele tempo. Aí o termo foi usado aqui para poder anunciar, para poder se referir a um homem que leva as boas novas do Senhor, a mensagem do Senhor, a mensagem de salvação do Senhor. Então, quando ele chama aqui o Filipe de evangelista, ele pode estar acrelado a esse dom aqui da palavra de conhecimento. Mas a gente vai ver mais na frente também no final de 1 Coríntios 12 e volta a falar sobre os dons. Então, essa pessoa que leva essa palavra de conhecimento, essa mensagem divina, a mensagem de salvação. Então, o Filipe era esse camarada que ele tinha essa facilidade de empregar a mensagem. Tem gente que tem mais facilidade de comunicar a mensagem. Tem gente que tem mais facilidade de comunicar a mensagem com alguém desconhecido ou para alguém desconhecido mesmo que via na rua já bem na mente logo um versículo, uma coisa, ele já prega uma coisa. Tem gente que tem essa facilidade. Ele comunica, ele se comunica com mais facilidade, com mais habilidade porque ele recebeu esse tom. Entendeu? e o Filipe era esse evangelista, essa pessoa que levava a mensagem e também tinha aqui no versículo 9 que está dizendo, este tinha quatro filhas de donzelas que profetizaram. Esse profetizar dessas meninas, ao que sugere o texto, está ligado a pregar a palavra também. Ela pregava uma palavra dentro da comunidade ou fora, não sei, mas elas profetizaram, ou seja, elas pregavam a palavra. Está mais relacionada a isso. Agora, mais na frente aí, versículo 10 e 11, olha o que ele vai dizer. E enquanto estávamos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta cujo nome era Árago, olha o Árago de novo aí, o qual, vindo a nós, tomou o cinto de Paulo e ligando os próprios pés e as próprias mãos, dizendo, assim diz o Espírito de Santidade, assim ligarão os judeus em Jerusalém ao homem a quem pertence este cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, olha aí o bom de profecia sendo usado para predizer o futuro, um acontecimento futuro. Ele fez até um gesto, imagina que ele pegou o cinto ali, não era um cinto igual a esse que a gente tem, é claro, deveria ser um negócio maior ali e ele amarrou as próprias mãos dos pés, fez uma cena ali interessante, ele falou assim, será feito ao homem em Jerusalém ao homem a quem pertence este cinto. Por que ele falou isso? Porque nesse texto aqui o Paulo estava de partida para Jerusalém, estava indo para Jerusalém e ele, o Árago, recebeu da inspiração divina essa predição do futuro de que o Paulo seria amarrado, seria preso pelo grupo judeu e seria entregue aos romanos para poder ser julgado de alguma forma. Aí tentou desenrolar aqui da situação que não vem ao caso agora, isso aconteceu de verdade, isso aconteceu de verdade lá em Atos, aqui em Atos 21 mesmo, aqui no depoê do texto vai dizer isso. Então, irmãos, esse é o dom de profecia, mas vocês vejam, irmãos, que o futuro foi usado de forma inteligente, tá bom? Foi usado de forma inteligente. O dom de profecia não é o dom de adivinhação, então é importante os irmãos entenderem isso, importante é se discernirem isso, irmãos, o dom de profecia não é o dom de adivinhação, igual essa cena que eu falei, para que o cara vai ficar adivinhando CPF com o outro? Para que o cara vai ficar adivinhando isso aí? E dificilmente isso vai vir de Deus, a não ser que tenha um propósito específico, útil, vai vir de Deus. Agora, se não tiver alguma coisa útil por trás daquilo ali, ok? Os espíritos marímicos por aí também adivinham, tá? Também adivinham. Então, Deus concedeu fazerem os sinais milagrosos do bem. Está escrito na Bíblia isso. A gente tem nome do capítulo preso, se eu não me engano, é que está escrito. Deus concedeu ele fazer esse maio milagroso também. E justamente no intuito de nada. Para quê? Para Deus experimentar o seu povo. A gente vai ver isso aqui na frente, a gente vai ver esse tempo aqui na frente. Então, é importante vocês entenderem isso, é importante a gente entender isso. Porque não tem como eu chegar aqui e ficar dizendo para vocês que você não porque um monte de coisa corta aí fora. Vocês veem, poxa. Aí eu acesso a internet aqui para, pelo menos, a realidade que a gente vive que está disponível para todo mundo. De repente, você vai navegar no Facebook, você vai ver alguma coisa no YouTube, você vai ver um negócio fora desse aí fora. E aí você vai ficar se perguntando, será que é de Deus mesmo isso? Que negócio doido, cara. Será que é de Deus mesmo isso? De repente, esse negócio vai parecer que é de Deus. Mas aí, eu e você teremos que discernir essa situação. E aí que entra o próximo dom que lá de 1 Coríntios 14. Depois do dom de profecia, entra o dom de discernimento de espírito. Porque o próprio dom de profecia, se a gente pegar qualquer dicionário da Bíblia, ele vai estar escrito que profecia é proclamar a palavra por meio da inspiração divina, prever eventos futuros que pertencem especialmente ao reino de Deus, proclamar, declarar alguma coisa, algo que apenas pode ser conhecido sob revelação divina, e romper sobre o impulso repentino e disposto de louvor sublime dos conselhos divinos, e sobre o tal impulso e ensinagem para que o que está. Enfim, para concluir essa parte, o dom de profecia está relacionado a pregar a palavra para edificar, para fazer a pessoa retornar a Deus, quanto algumas pessoas que recebem esse dom de previser algumas coisas do futuro ou de revelações, conforme o exemplo dos sonhos ali, a fim de que é para algum proveito útil. O próprio 1 Coríntios 2 diz que é algum proveito útil, ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui, irmãos? Hoje só tem a Gisela para responder a dúvida. Brincadeira. Eu vou passar para a Rebeca e a Rebeca está muito espertinha. Está bom, Rebeca? Não, não é? É assim mesmo, mas a gente vai tratando de responder. Irmãos, discernimento de espírito agora, o próximo dom de 1 Coríntios 2, né? Eu já tenho até uma palíquia já, o que é o discernimento de espírito? Às vezes a gente fica tanto, né, irmãos? Essa coisa mística que os pregam por aí afora, né? Discernimento de espírito, será que você olhar para uma pessoa e você vê se é uma pessoa de Deus ou não? Será que é meramente isso? Eu classifiquei assim, discernimento de espírito. Identificar se algum mover, manifestação ou palavra procede de Deus ou não. Identificar se algum mover, manifestação ou palavra procede de Deus ou não. Está acontecendo alguma coisa num culto, num ajuntamento que diz irmão na nossa reunião e aí a gente vê aquilo e a gente consegue discernir. Isso aí não é de Deus não. Ou a gente consegue discernir. Opa, Deus está falando. Discernimento espiritual é isso, é mais ou menos isso. Porém, esse discernimento pode ser mediante avaliação através do conhecimento. esse discernimento pode ser mediante avaliação através do conhecimento. Aquilo que eu disse, a gente olha uma situação e a gente avalia se aquilo é de Deus ou não. E a nossa avaliação daquilo pode ser apurada se a gente tiver conhecimento. Aí a gente pode dar alguns exemplos bíblicos para isso. Claro que eu não ia ficar só com as minhas palavras. Vamos em 1 Coríntios capítulo 14 1 Coríntios capítulo 14 versículo 29 Olha o que está escrito aí. É até surpreendente por assim dizer. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 29 Quanto aos profetas Ele está falando da reunião do ajuntamento dos irmãos Quanto aos profetas falem dois ou três e os demais dissinam Aqui na minha capítulo está assim e na maioria devem estar julguem e os demais julguem Então o que que o Paulo está falando aqui na reunião de vocês com relação aos nossos profetas ou seja aqueles que pregam a palavra aqueles que recebem esse dom de predizer as coisas de revelação que falem dois ou três tem que ser um de cada vez e os demais façam julgamento Será que a gente vê isso em nossas reuniões hoje? É alguém que é alguém que eu não sei qual foi a frequência dos irmãos em cultos que tem costado eu já frequentei alguns vigílios e tinha alguns que era era gente entregando profecia a noite toda a noite toda era um que ia no irmão e revelava um negócio ia no outro e revelava uma coisa ia no outro e revelava uma coisa tem vezes que isso não é feito de forma ordenada só que o Paulo está dizendo aqui que falem dois ou três e tem mais de vocês sabe o que significa isso? Se a gente está na seleção e alguém diz que recebeu uma revelação divina ele se põe de pé para falar não deve acontecer de todos os outros irmãos ficarem de cabeça abaixo de olho fechado falando Deus está falando vamos ouvir sabe o que o Paulo está sugerindo aqui? quando ele estiver falando os outros irmãos devem julgar e julgar no sentido de você discernir de você entender se aquilo está vindo de Deus ou não aí eu pergunto irmãos aonde que a gente vê isso acontecendo nas nossas reuniões de forma geral né gente olha o quanto a gente está distante dessa maturidade irmãos se a gente fizesse essa avaliação se a gente fosse maduro e submisso a Deus o suficiente para isso a gente cometeria muito menos isso e a gente ia coibir muitos falsos pronunciamentos muitas falsas palavras porque alguém iria estar ali o camarada iria estar profetizando e os demais irmãos iriam estar avaliando aquilo que o cara está dizendo é isso que a gente tem que fazer o Paulo está falando para a gente fazer então o dom de discernimento de espírito é isso porque muitas vezes a gente tem a ideia de que espírito é uma coisa mística é uma coisa que está fora do ser humano o espírito é aquela coisa sobrenatural como se fosse um fantasma uma coisa mas o espírito para começar a palavra espírito originalmente significa sopro olha só significa sopro ou vento e cara e agora o que isso tem a ver com disserir espírito porque isso foi muito usado será muito usado no idioma original no hebraico no contexto da bíblia no hebraico para descrever uma manifestação por exemplo quando o vento está se manifestando quando o vento está soprando você vê que ele está ali porque ele está o que? se você olhar para aquela árvore de fora agora o vento está soprando devagar e a folha da árvore está se mexendo ou seja isso é uma manifestação do vento uma aparição do vento não é aparição não porque ele não aparece mas ele está se manifestando o vento está ali então a palavra ali no idioma original ela foi usada para descrever essa manifestação então quando o Paulo está falando de discernir espírito ele está falando da gente diferenciar discernir entender o que? as manifestações ou se der manifestação demoníaca é a manifestação da palavra se levantar da pessoa se levantar e pregar alguma coisa a pessoa está se manifestando de alguma forma é a manifestação da palavra se levantar no lugar dela e começar a pular e rodar e girar e falar em um instante ninguém entende ela está se manifestando ela está se mostrando de alguma forma é se manifestando a pessoa está em uma reunião e tal de repente ela cai é você discernir se essa manifestação ela está vindo de Deus ou não é isso que ele está falando aqui você vê que eu estou tentando encaixar tudo na Bíblia aqui para vocês 1 Coríntios 14,29 quando o irmão o profeta se levantar para falar que ele fale e que os demais façam o que? avaliem julguem disseram e esse discernimento ele vai ser melhor apurado em nós através do conhecimento também às vezes podem haver situações que vai exigir você discernir de forma sobrenatural uma revelação divina direta para você e os outros irmãos não percebem uma coisa mas Deus mostrou você você percebeu e você vai avaliar aquilo e vai dizer se está vindo de Deus ou não porém isso pode ser muito apurado pelo conhecimento e aí eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia o que eu estou falando vamos abrir agora em 1 João capítulo 4 lá no finalzinho da Bíblia lá no finalzinho da Bíblia 1 João capítulo 4 versículo 1 esses versículos aí talvez os irmãos já até conheçam 1 João 4 versículo 1 ele está dizendo assim irmãos não creiam em todos os espíritos amados meus antes de ensinam os espíritos antes de ensinam os espíritos para saber se são de Deus porque tem saído pelo mundo muitos falsos profetas você está vendo aqui como ele está relacionando o profeta com o espírito então o espírito aqui não é aquela coisa sobrenatural não precisa a gente ficar imaginando que tem um espírito voando aqui e a gente vai discernir se esse espírito está vindo de Deus ou não aqui ele está falando justamente dessa manifestação da pessoa se manifestar e se pronunciar de alguma forma por isso que o espírito aqui está ligado com o profeta por isso que ele falou irmãos por isso que ele falou assim não creiam em todos os espíritos ou seja não creiam em todas as manifestações não creiam tudo o que dizem amados meus antes dissimam avaliem os espíritos avaliem as manifestações avaliem o que as pessoas estão dizendo estão fazendo para saber se são de Deus porque ele diz o que muitos tem saído pelo mundo muitos falsos profetas o que o profeta faz ele prega o que o profeta faz ele anuncia alguma coisa futura que ele recebeu da inspiração divina da revelação divina e aí a gente vai entender avaliar discernir se esse profeta está falando da parte de Deus ou não isso que ele está dizendo aqui a gente vai ver outro texto ainda agora que ele diz que eu menciono de Deuteronômio capítulo 13 abra sua bíblia comigo aí Deuteronômio capítulo 13 para a gente entender que esse discernimento ele pode ser apurado através do conhecimento Deuteronômio 13 Deuteronômio quinto livro da bíblia do 1 até o 4 vai dizer assim irmão Deuteronômio 13 cuidareis de impor em prática tudo o que outros ordenam falando da palavra de Deus nada acrescentarás e nada tirarás eu não sei se o versículo de vocês está começando assim não? ah então é por causa dessa bíblia que eu uso vamos lá mas agora vai dar igual e aí quando surgir em teu bem um profeta está certo aí agora um profeta um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio se este sinal ou prodígio que ele anunciou se realiza e ele diz e ele te diz vão nos seguir outros deuses que não conhecêssemos e serví-los ele diz assim não ouça essas palavras desse profeta ou desse intérprete de sonhos porque é o Senhor vosso Deus que vos experimenta para saber para saber se de fato amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração com todo o vosso ser olha isso irmãos então olha só vamos apurar aqui o nosso conhecimento então então ele está falando quando surgir o profeta ou sonhador o profeta ou intérprete de sonhos a pessoa fala né e ela não isso aí quer dizer isso isso mas aquilo tá então quando surgir e ele te apresentar um sinal ou prodígio irmãos aí é sinal milagroso a palavra vai ter um sinal milagroso é uma coisa super natural ele vai te apresentar um sinal milagroso um prodígio aí está dizendo se este sinal o prodígio que ele anunciou se realiza vejam bem irmãos Deus deu possibilidade dos falsos profetas fazerem sinais milagrosos às vezes a gente fala assim ah Gabriel mas poxa eu vi uma coisa assim lá fora e o camarada falou e aconteceu como é que ele pode não estar falando da parte de Deus está aqui está escrito aqui lá no livro do Evangelho de Mateus 24 também está falando o Senhor também fala que um falso profeta ele pode fazer um sinal milagroso também o próprio Deus permite que ele faça e Deus está dizendo se ele te apresentar um sinal prodígio e se realizar isso porém o que o falso profeta vai dizer ele vai dizer o seguinte vamos seguir outros deuses que não conheceste talvez ele não vai usar essas exatas palavras hoje aqui talvez ele vai usar alguma coisa mais elaborada às vezes ele vai usar a própria Bíblia para defender o argumento dele ali obrigado talvez ele vai usar a própria Bíblia para defender o argumento dele lembra o que que o inimigo ele falou com o Senhor quando quis enganá-lo no deserto ele levou o Senhor lá no alto do tempo na realidade ele falou o que pula daqui pula daqui porque está escrito Salmo 21 o Salmo mais conciso da Bíblia a sombra do Homem Potente descansará e tal o inimigo usou esse Salmo em 91 ele disse está escrito que aos seus anjos ele dará ordem e ao respeito para que você não tropece com o pé em pé de alguma e venha cair o inimigo tentando enganar o Senhor com a própria escritura é aí que vem o dom irmãos de discernimento de Espírito ou seja discernir as manifestações avaliar as manifestações avaliar a forma com a qual uma pessoa está se expressando avaliar a palavra que ela está falando avaliar o convite que ela está fazendo avaliar um gesto uma postura com a coisa que ela fez e que você precisa entender se está vindo de Deus ou não cai não cai aqui para nós irmãos nós ainda somos crianças nisso eu falo com mim mesmo nós ainda somos ainda criancinhas no exercício desse tom e a gente tem que ficar atento e muitas vezes porque por exemplo muitas pessoas de fora podem vir nas nossas reuniões nós vamos fazer eventos aqui nós vamos promover eventos aqui como as demais igrejas promovem e nós vamos chamar pessoas de fora é claro com o intuito de adorar a Deus mas nem todos que vão entrar aqui a gente conhece e aí pessoas vão se manifestar de alguma forma vão falar alguma coisa X alguma coisa Y e a gente tem que ficar atento para o que? para a gente não se deixar levar pela emoção porque muitas vezes a gente se deixa levar pela emoção as vezes o culto está bom está aquela coisa boa ok? e o inimigo se coloca dentro dos crentes no meio dos crentes e ele vai fazer alguma aparição de alguma forma e as vezes a gente vai pensar que está vindo de Deus aquilo a gente vai se deixar levar pela emoção pelo momento do culto e começar a adorar e glorificar também e aí que a gente tem que ficar esperto a gente vai adorar a gente vai louvar a Deus obviamente mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar tem que ficar igual igual o chapolim exatamente meninos estão captando a presença de menino brincadeira o cara falar isso na aula o cara ensinando o dia faz um negócio desse mas é só para descontrair mesmo mas o recado foi dado não é? consigo entender com clareza então é isso que a gente tem que fazer esse dom de discernimento de espírito de discernimento de manifestações de mover a gente ele não é só de uma pessoa em específico ele deu e vai lá para uma pessoa e a pessoa vai ter aquela facilidade de lidar com isso mas a gente pode aprimorar isso em nós também porque quando alguém está falando alguma coisa como é que a gente vai avaliar sobre o que ele está falando de Deus quando a gente já conhece a própria palavra de Deus e a gente já vai lembrar de alguma coisa da Bíblia e vai conseguir entender conseguir avaliar o que está acontecendo então o conhecimento ele vai dar essa aguçada ele vai afiar o nosso discernimento de manifestações de mover um último versículo vamos lá para Jeremias 29 Jeremias 29 8 e 9 eu Senhor Todo-Poderoso o Deus que saiu hoje estou enviando para que ele não deixe enganar feitos profetas que vivem no meio de vocês nem com aqueles que dizem que podem adiviar a outra coisa não deem atenção aos sonhos deles eles dizem mentiras em meu nome eu não sou eu não pois entendi eu sou eu como Senhor e estou falando olha aí bem claro nessa tradução então vamos fazer um rápido panorama histórico do que está acontecendo o povo de Jael já vinha de muitos anos envolvido com a idolatria ali na época do profeta Jeremias no ano seiscentos e pouco quinhentos e pouco ali o Jeremias deveria estar perto do ano quinhentos e noventa ali profetizando antes da nossa era claro então Deus já Deus enviou Jeremias para falar para o povo devido vocês terem violado a minha aliança terem praticado tantas maldades em Israel vocês serão enviados para Cativeiro Babilônia a terra de vocês ficará desolada por setenta anos ou seja inabitada destruída e vocês vão ser enviados para Cativeiro que se vão passar na Babilônia tantos anos ou seja vocês vão perder a guerra para o inimigo Deus enviou Jeremias para falar isso para o povo de Deus olha que mensagem só que tinha um grupo de profetas Deus estava fazendo justiça porque era muita maldade Deus já tinha avisado o povo muitas vezes antes do Jeremias falar isso para ele sair do caminho mal negro só que muitos profetas estavam contrariando o Jeremias e dizendo haverá paz haverá prosperidade nós venceremos os nossos inimigos assim diz o Senhor nós venceremos a guerra nós vamos ser vitoriosos aqueles profetas estavam dizendo isso e Deus disse o que? não dêem ouvidos a eles lê um outro versículo aí para a gente o Gisele por favor versículo 10 o Senhor Deus diz aí quando em 70 anos da Babilônia passar eu mostrarei que me interessa com vocês eu cumprirei a minha promessa e trazemos de volta a Babilônia então olha aí Deus falou quantos 70 anos da Babilônia passaram ou seja para a gente ver que o que estava acontecendo que Deus falou que eles iriam mesmo para o que veio para o nome não era para eles ouvirem aqueles profetas que estavam profetizando em paz naquele momento ali porque não ia ter paz não porque o juízo de Deus já estava vindo já porque o povo tinha vacilado muito depois Jeremias capítulo 1 capítulo 2 pode ler Isaías capítulo 1 também vocês vão ver aí como é que o povo estava ruim naquele tempo então o pessoal Deus está falando através do profeta Jeremias que o seu povo deveria o que? entender avaliar que aqueles profetas que estavam profetizando o paz não estavam sendo enviados com Deus então quando Paulo fala aqui de discernir espíritos ele não está falando dessa coisa mística de um espírito fora do homem que está fazendo isso aquilo está falando de manifestações de pessoas que pregavam de pessoas que falavam de pessoas que sob alguns gestos algumas coisas eles diziam isso diziam aquilo para o povo e ele fala você deve avaliar essas manifestações esses espíritos vocês devem avaliar isso para saber se está vindo de Deus ou não então isso irmãos é o bom de discernimento de espíritos porque isso é o que eu pude entender só só mesmo porque existe duas coisas a respeito da palavra espírito vocês podem pesquisar no Google podem ficar à vontade se você lê a etimologia da palavra espírito vem do latim significa vem do latim espíritos significa soco ou respiração é por exemplo a palavra espirro e espírito são parecidas espirro espírito porque vem os dois vem da mesma palavra latim espíritos e o que é um espirro é um soco né esse soco forte assim a gente está então vem da mesma coisa e o sentido figurado disso desse espírito desse soco desse espírito é exatamente o que eu estou falando com vocês é como o vento se mostra se manifesta a gente vê o vento balançando as coisas é essa manifestação essa aparição esse mover tá ele vem disso e existe uma outra interpretação da palavra espírito também que veio dos gregos antigos que hoje está no espírito que é o que um espírito é como se fosse um outro eu do ser humano que sai dele não tem nos filmes aí que a gente vê as vezes a pessoa que fala para o acidente e a gente come e o espírito sai dela e ela vê o que está acontecendo ali entendeu essa aí está mais para o lado do espiritismo do que é um espírito está mais para o lado dele mas o lado bíblico tá para essa situação aqui essa manifestação é muito complexo ensinar isso porque é um negócio difícil de entender um negócio difícil de entender mas como é que eu vou falar para os irmãos o que é o discernimento do espírito só pode ser por meio disso o Paulo não deixa claro mas só pode ser por meio disso aqui por exemplo uma mulher em atos capítulo 16 tem uma mulher que a bíblia diz lá que foi traduzido que ela tem um espírito de adivinhação e ela dava muito lucro para os seus senhores ou seja ela tinha um um moverde de adivinhação uma inspiração de adivinhação alguma coisa que levava ela imperia ela a adivinhar as coisas e ela dava lucro para os seus senhores e ela seguia o Paulo seguia o Barnabé e falava pois esses homens os pregam o caminho de Deus e tudo mais e aí o Paulo ele teve que expulsar aquele espírito porque a palavra original ali é pneu no grego é pneu é vento como é que você vai falar assim a mulher tinha um vento de adivinhação não tem como então o vento é o que? nesse sentido dele se manifestar dele sofrar entendeu? então tinha seres malignos que moviam aquela mulher de alguma forma para ela fazer o que? adivinhar fazer adivinhações tá? então é tipo isso é tipo isso por exemplo o ventilador ele gira faz o vento mas o que leva ele a ligar a fazer o vento? a eletricidade ele precisa da eletricidade para ele fazer o vento dele só que a eletricidade vem da onde? vem lá da usina de Belé né? então a usina em Belé envia a eletricidade a eletricidade move o ventilador para ele soprar o vento dele então o ventilador é a pessoa a eletricidade é o espírito ou seja o mover que é a manifestação e a usina entre elétrica é a pessoa por trás desse mover dessa manifestação você está conseguindo entender o que eu estou falando? está conseguindo pegar alguma coisa? o espírito é isso é o princípio vital pelo qual você do mundo vive por exemplo a bíblia diz que no início Deus fez o homem do fogo barro e soprou nele fôlego de vida não é isso? então ali Deus é o zíper de elétrica vamos dizer assim o fôlego de vida é o espírito que é o que vai mover o ser humano para ele quebrou ele viveu deu para ele viver então então não existe ou não existe ou tem que tomar cuidado com essa situação de falar que o espírito é como uma coisa que sai do homem que fica vagando tem que tomar certo cuidado com isso então o dom de disserir com os espíritos é o dom de disserir de avaliar de você ver se essa manifestação essa palavra se mover esse dia está vindo de Deus ou não e pode ser abrimorado através do conhecimento por quê? porque conforme você conhece a palavra conforme você conhece como que Deus trabalha você vai entender melhor se aquilo que está acontecendo ali diante de você está vindo de Deus ou não e aí é bom todos nós nos exercitarmos disso é qual eu falo disso teremos tudo teremos programações cuidado às vezes com quem está se manifestando naquele corpo com alguma palavra com alguma revelação com alguma coisa não vamos nos deixar levar só pela emoção de entender que aquela pessoa está falando de Deus mesmo da parte de Deus mesmo mas vamos usar o equilíbrio aí na emoção para que ao mesmo tempo que ela esteja falando a gente vai adorar a Deus mas a gente também vai pensar é o que Paulo vai falar muito em 1 Coríntios 14 a gente vai ver mais lá na frente é você pensar é você adorar com o seu espírito com o seu interior mas você também adorar com a sua sua mente com o seu entendimento é você usar esse equilíbrio você adora sim mas você não sai de si para adorar ok? não é levado pela emoção então esse é o dono do discernimento de espírito ok? está certo? dá para a gente entrar mais e ir mais adiante ou está o que até aqui? o que vocês sabem? 10,5 dá para caminhar mais um pouco? dá vamos caminhar mais um pouco vou tentar ser bem resumido aqui nesses dois apesar de que esses dois aqui exigem esses dois próximos exigem mais tempo mas esse tempo vai ser em 1 Coríntios capítulo 14 continuando aí 1 Coríntios 12 depois do dom do discernimento de espírito a gente tem o dom de qual que está aberto aí na Bíblia? 1 Coríntios 14 9 não, perdão 1 Coríntios 12 1 Coríntios 12 1 Coríntios 12 1 Coríntios 10 isso leia para a gente desde o dom do discernimento de espírito depois e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus continua ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os bons que vem do espírito e os que não vem dele e essa aí a pessoa até se preocupou em explicar continua aí para uma pessoa o espírito dá a capacidade de falar de línguas estranhas e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer isso aí pronto os próximos dons são esses eu só quero falar uma coisa para os irmãos o termo estranho não está não está no idioma original da Bíblia não está no texto original da Bíblia aí o Milton leu língua estranha a palavra estranha não está escrito no texto original da Bíblia bom isso aí foi o tradutor que colocou aí com a intenção de esclarecer melhor o texto no texto está escrito o que? Deus deu o dom a alguns de falarem em uma língua ou em um idioma só isso está no texto original aí o tradutor para o português acrescentou ali a palavra estranha para quê? o que ele tinha intenção com isso? de esclarecer melhor falar língua estranha é uma língua que ninguém conhece é uma língua de outro país de outra nação ou uma língua misteriosa muito antiga não sei é o tradutor para o português que acrescentou essa palavra aí tanto que em algumas Bíblias não sei se ele nasceu está assim está assim a letra a palavra está em itálico em vez de ela estar reta assim ela está em itálico assim não sei até onde na Bíblia de vocês está está normal está normal porque eles pararam de fazer isso aí com o tempo mas tem algumas que deixam algumas palavras em itálico assim que é para diferenciar que aquilo ali foi uma palavra acrescentada no texto para poder aumentar a claridade qual o grande problema que surgiu aí o grande problema foi a interpretação que as pessoas fizeram do que é língua estranha que é o que esse comportamento esse êxtase que a pessoa entra em que ela começa a fazer gestos pisar forte no chão rodar mexer o braço não sei o que é falando em uma língua estranha isso é uma interpretação que a pessoa tirou do texto esse é que é o problema no texto o tradutor ele tentou esclarecer isso aqui o escritor bíblico está falando de uma língua estrangeira a gente não viu em atos 2 por isso que é importante estar presente na exaula a gente viu em atos 2 que os discípulos que receberam do dom de Deus ali naquele momento eles falaram em obras línguas mas o povo que estava lá em Jerusalém naquele momento conseguiu entenderam o que eles estavam falando por quê? porque aquele povo falava naquelas línguas fluentemente o povo que estava ali falava só no aramá que é o idioma local dos judeus mas os outros camaradas falavam grego falavam latino falavam cópita falavam outros idiomas falavam árabe e eles ouviram e eles ouviram os discípulos galileus que só falavam uma hora a mais falar em todos esses outros idiomas o próprio idioma deles falando das maravilhas de Deus esse que é o dom de falar em outras línguas em outros idiomas ali naquele evento de atos 2 também tem atos capítulo 8 e atos capítulo 10 foi com a intenção específica Deus estava mostrando que ele estava derramando o dom dele nos judeus nos samaritanos e nos pessoal que nem judeu nem judeu nem judeu para unificar todos os povos Deus estava mostrando isso e hoje esse dom ele pode ser exercido dessa forma também de uma pessoa receber o dom dessa facilidade de falar em outros idiomas com uma finalidade útil sempre Deus é sábio né qual é a pergunta aí explicar o que sim eu não vou falar muito desses donos aqui agora não o Gabriel sim se é o fundo da palavra não você estuda muito além você já tem esse chamado de estudar de focar a pessoa não vai entender que saber isso o que foi o tradutor colocou isso aí justamente isso aí leva a pessoa a confusão do livro leva a pessoa a confusão infelizmente tem outros textos também porque se a gente a gente está acostumada a ouvir a saber a palavra foi dizer só o que escreveu o que traduziu já notou já acrescentou se o tradutor não pode acrescentar nem botar nem tirar nem isso o tradutor é conforme eu falei ele quis esclarecer ele quis esclarecer ele está falando de um livro estrangeiro por isso por isso que ele que ele acrescentou ali entendeu por exemplo no hebraico eles não colocam o verbo ser eles não colocam o verbo ser no hebraico eu sou tu és ele é nós somos nós somos eles não colocam se o tradutor não acrescentar quem lê diretamente no hebraico já entende que o verbo ser está ali justamente é por isso que em alguns casos o tradutor ele tem que acrescentar mesmo senão o texto fica fica difícil por exemplo em Deuteronômio capítulo 6 versículo 4 está escrito assim ouça Israel e a vé nosso Deus e a vé um está escrito lá só que fica meio sem sentido e a vé nosso Deus e a vé um o que ele está querendo dizer ali que a vé é nosso Deus e a vé é um entendeu é isso que ele está querendo dizer ali só que no hebraico ele tem uma questão os judeus ele tem uma questão de que eles preservam o verbo ser só para Deus porque só ele que é nós não somos só ele que é então eles omitem o verbo ser de vários trechos porque só Deus é que é então nesse trecho lá no texto original o hebraico também não tem o verbo ser o é mas aí o tradutor acrescenta para quê? para poder a gente conseguir entender o texto entendeu? então é nessa questão gente ali o tradutor ele acrescentou a palavra para poder esclarecer aquele que fala em um idioma ah se eu falo em um idioma eu estou falando em português você não está entendendo não tem nada misterioso nisso agora se eu falar em mandarim aqui vai ser complicado que eu posso ninguém vai entender nada então aquele que fala em um idioma Deus deu a pessoa o dom de falar em idiomas né e aí aí ele esclareceu idiomas estranhos ou estrangeiros seria até melhor ter colocado a palavra estrangeiros né estrangeiros mas as bíblias em notas de volta a pé e algumas que explicam várias coisas na nota de volta a pé e isso aí é uma coisa que o tradutor ele tinha que deixar explicado ali ou o editor né porque o primeiro tradutor foi João Ferreira de Almeida mas foi em 1681 então houve muitas revisões do texto muita coisa foi revista até porque logo quando os espíritos foram descobertos eles tiveram que atualizar o texto né e aí já não é mais o texto meramente João Ferreira de Almeida já é o texto de uma equipe de tradutores então eles tem que deixar as notas de volta a pé esclarecendo ali olha essa palavra aqui apareceu na primeira versão e tal e às vezes é por isso que a gente é por isso que eu sempre falo com os irmãos já falei várias vezes a gente fala bíblica uma ótima forma de você estudar a bíblia é você fazer perguntas ao texto irmãos façam perguntas ao texto aquele que fala em língua estranha que língua estranha o que é língua estranha o que é isso aí é o que ensinou para a gente no seminário um dos professores ensinam a dúvida nos leva o conhecimento da verdade então quando você faz a pergunta você vai procurar a resposta e quando você procura a resposta você faz o que? você conhece a verdade e o que que nosso mestre falou no espírito da verdade? conhecereis a verdade e ela vos libertar então você não vai cair nos homens você não vai cair em fanatismo você não vai cair em mania em crendices você não vai cair em meninices você não vai ser maduro porque você precisa do conhecimento para você amadurecer né precisa do conhecimento para você amadurecer você não vai ficar sendo enganado como é que a gente vai seguir a palavra que o João falou aqui irmãos não creiam em todos os espíritos não deem em crendice a todos os espíritos mas avaliem a seleção de Deus porque muitos falsos profetas tem saído pelo mundo como é que a gente vai conseguir fazer a avaliação se a gente não sabe de nada se a gente não conhece se a gente não tem o entendimento da palavra que Deus deu então a gente precisa ter isso conhecimento a gente precisa ter esse amadurecimento e uma dessas formas é estudando a Bíblia fazendo perguntas ao texto né e aí quando surgir essa dúvida que você for pesquisar no Google graças a Deus pela acessão internet profetizado em Daniel capítulo 12 versículo 4 graças a Deus pela acessão internet a gente pode essa informação mas só que às vezes você vai achar informação alguém vai dizer uma coisa outro vai dizer outra você vai achar uma resposta que vai te confundir ainda mais e aí como é que vai fazer aí existem pessoas que Deus colocou a serviço dos irmãos para poder tentar responder e aí eu não vou nem falar mais brincando que outros irmãos vão responder eu estou aqui para isso para fazer esse serviço para servir a vocês isso porque quando eu souber eu vou pesquisar eu vou falar me perguntou alguma coisa olha eu não vou saber te responder isso aí agora igual diz ele me mandou um negócio lá no livro de Apocalipse eu dei uma lista lá mais ou menos mas eu não vou falar sobre isso agora vou pesquisar um pouco mais depois eu trago para vocês o conhecimento disso aqui serve de acordo para pesquisar na Bíblia eu vou sempre tentar ligar as coisas na Bíblia no seu contexto no seu idioma original sempre fazer essa ligação porque se eu ficar aqui passando para vocês o conhecimento meu subjetivo a minha opinião não vai adiantar nada vocês vão ouvir a opinião de outra pessoa lá fora e aí vocês vão escolher a opinião mais agradável e vocês vão ficar quase que mais agradáveis para vocês e eu não quero ficar com isso eu quero ficar com o que Deus realmente disse aqui na Escritura lembra do que o Senhor Jesus falou nem só de pão viverá o homem mais do que irmãos de toda palavra que sai da onde da boca de Deus então o que eu quero fazer eu Gabriel eu quero conhecer a palavra que saiu da boca de Deus e eu quero entender a Bíblia pela Escritura eu quero entender a Escritura por essa palavra aí é por isso que eu tenho que ir lá no idioma original no hebraico ver o que significa cada palavra ver qual era o pensamento que se tinha daquilo ali eu sei que nem todo mundo vai conseguir fazer isso com facilidade eu sei isso é normal isso é perfeitamente normal eu vou me desenvolver melhor para uma área vocês vão se desenvolver melhor para outra eu estou aqui eu consigo entender algumas coisas no idioma original da Bíblia no idioma antigo que não tem nem letras vogais no idioma tem só tem consoante olha que bandido eu vou chegar lá mas eu vou conseguir me desenvolver eu vou conseguir me desenrolar os pontos na medida que eu vou aprendendo aí você me dá um violão para eu tocar aqui na frente vai ser um desastre porque eu não sei qual é o viagem mas o outro irmão sabe então eu não vou cobrar dos irmãos também falar assim não você tem que pesquisar no idioma original porque nem sempre vai ser fácil de entender e nem todo mundo está ensinando corretamente tem gente que fala que uma palavra significa caralho não significa não é verdade até os próprios dicionários que a gente tem tem uma palavra ou outra que o camarada colocou a ideia dele e não que realmente significa palavra então é muito complicado a época da informação trouxe para a gente o acesso ao conhecimento com o qual a gente pode se instruir e se desmistificar da mentira vai repetir mas também trouxe para a gente que ela deu voz a todo tipo de pessoa e aí a gente tem que avaliar se submeter a Deus sempre agir com humildade sempre e dizer sempre Deus eu não sei me ajuda me ensina essa oração que eu faço desde o primeiro dia que eu peguei a Bíblia na mão para ler quando eu saí da igreja que eu tinha ouvido a palavra que me convenceu essa oração que eu faço desde que sim e quanto mais eu pesquiso eu estou concluindo um seminário com hora esse ano se assim Deus me permitir eu conclui esse ano e eu estou saindo de lá eu achei que eu sabia alguma coisa quando eu acho que eu estou começando a saber alguma coisa vem uma gama de conhecimento nova que eu falo assim caramba eu não sei de nada tem um monte de informação que eu ainda não sei mas o que eu sei estou aqui para usar como ferramenta para abençoar a vida de vocês amém irmãos ficou alguma dúvida até aqui tem alguma coisa aí no Instagram tem não se alguém avivou e quiser perguntar alguma coisa nós vamos encerrar 10 e 46 agora nós vamos encerrar eu acho que esses dois últimos dons a gente entrou num campo bem vasto porque o campo bem vasto eu digo que em relação a esses dois últimos dons o que está se ensinando aí fora o que a gente tem visto aí fora realmente acaba balançando a mente de qualquer um daquele que busca conhecimento vai aprender como é isso mas de qualquer um então esses dois últimos dons tem o dons de falar em línguas estranhas tanto que ao mesmo tempo que tem esse dons de falar em línguas estranhas tem o dons de interpretar essas mesmas línguas então Deus te abençoe e que te dê bastante santenorismo vamos orar para os outros para a gente conseguir aprender e vou fazer o seguinte então na próxima aula para a gente continuar dentro desse assunto eu vou pular para o 1 Coríntios capítulo 14 tá bom em 1 Coríntios 14 ele vai falar disso falar em línguas e interpretar línguas e profetizar pregar a palavra então na próxima aula nós vamos pular para o 1 Coríntios 14 para entender isso a fundo e depois a gente vai voltar para 1 Coríntios 12 para a gente ver ali no finalzinho uma pincelada dos dons e depois a gente vai continuar em 1 Coríntios 12 para ver o que o apóstolo Paulo fala a respeito do corpo do Cristo do corpo do Senhor ele vai falar isso está dentro dos dons a partir do versículo deixa eu ver aqui versículo 14 versículo 14 ele vai falar do corpo o corpo do Senhor ele vai falar isso está atrelado aos dons e depois de falar isso a gente vai ver isso e no final a gente vai ver 1 Coríntios capítulo 13 que é o capítulo do amor o capítulo do amor que também está ligado aos dons espirituais ali em 1 Coríntios 13 o amor do sófito do preto do suporte do irmão conhece essa passagem às vezes a gente acha que o Paulo está falando de um amor romântico ali não é amor romântico embora possa se aplicar é uma coisa que dá para se aplicar mas ele está falando dos dons espirituais e encerrar com 1 Coríntios 13 essa parte dos dons espirituais vai ser sublime vai ser fantástico porque ela é um capítulo ali o amor é completamente essencial se não tiver amor é confusão na série e a gente vai escutar isso eu mesmo vou aprender muito ainda e tomara que a gente consiga amadurecer isso aí depois dessas aulas a gente vai entrar na questão do avivamento que o Patrícia falou não esqueci a gente vai entrar na questão do avivamento já tenho algum motor de preparada a respeito disso e depois a gente ainda vai ver a questão do João o Patrícia a gente vai ver sobre a vida dele e entender que ele falou que ele cresça e ou diminua a gente vai entrar na vida dele e vai ver isso e tinha alguma outra coisa também ah, ele escreveu o Hebreus o apóstolo Paulo será que foi? foi Apolo? foi algum outro irmão que escreveu a Carta aos Hebreus? vai ser interessantíssimo às vezes vai ter que saber quem escreveu a Carta lá milhões de anos atrás milhares de anos atrás e isso vai diferenciar a gente vai ver a gente vai aprender a folhear a Bíblia e perceber os detalhes da situação dentro da Bíblia depois eu vou relacionar esses temas todos lá no grupo lá pra gente ficar esperto em isso aí ok? amém pessoal? amém vamos orar então agradecer ao Senhor por isso e e depois vamos pra casa comer aquele churrasco vamos orar Senhor Deus o Pai nós agradecemos a Ti Senhor por essa bênção dessa manhã como nós temos aprendido a Tua Palavra Senhor nós sabemos o quanto é difícil como nós somos pequenos como nós carecemos de conhecimento quanto nós carecemos de maturidade e nós pedimos ao Senhor nosso Pai que nos ajude que nos ensina que nos guie Senhor Senhor continua nos mostrando a Tua Palavra continua nos revelando a Tua Palavra que pra gente ande nela Senhor que pra nós andemos nela e nós consigamos agradar ao Senhor com tudo na nossa vida Pai que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que esteve aqui agora nesta manhã e também abençoe aqueles que não puderam estar aqui mas queriam muito estar aqui aprendendo com o Senhor meu Deus a Tua Palavra que este ensino continue sendo abundante entre nós e que o Senhor mesmo continua sendo nosso professor o nosso instrutor aqui Senhor pra que a gente aprenda do Senhor a Tua Palavra nós oramos a Deus no nome do Senhor Jesus Amém irmãos está encerrado para liberar o recreio pode ir comer o churrasco a picanha a ponta filé não está dando não não a picanha que seja o churrasco a palavra se que seja ou é esse Obrigado.